Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais uma jogatina, dessa vez o jogo de terror Lea, terror exploração, Lea, Lea, como queiram ler É um joguinho já até que antigo, mas eu tô trazendo ele porque eu não tinha jogado ainda E porque essas últimas semanas não tá tendo nenhum lançamento de terror Muita gente tá me pedindo, ah, cadê o jogo de terror? Mas não tem nenhum jogo bom, né? Bom de terror E esse é um que eu vi muita gente falando bem, então eu pretendo jogar agora, né? E os lançamentos de terror vão ter, se não me engano, dois agora em abril, lá pro meio de abril Então aguardem até lá, enquanto isso a gente vê, né? Se vira nos 30 Sem mais delongas, vamos Parou aí, né, Holodun? Caralho, saudades de jogatinas, terroróidas Vamos lá Ah, que lindo Eita porra Tá, eu... Calma aí, deixa eu diminuir minha senha Eita porra, aumenta a senha, calma Ah, Lea, ah, é uma mina, um cara, né? Vai que é o Leandro, pode ser, né, velho? Nós tivemos que sair e pegar algumas coisas de última hora Sinta-se livre para subir pro seu quarto Mamãe, com coraçãozinho Me desculpe que a televisão não está funcionando Ah, eu podia ler assim, mas eu sou uma mula, tá Mãe, a chave, né? Teacher Mãe, quer dizer... Teacher, mano, né? Minha mãe é professora Vocês não sabiam Pô, essa é a minha casa? Pra que a chave tá escondida, mano Moleque, caralho Olha essa cabeça Tá mais pra uma... Quebra? Cabeça? Não? Desculpa Mano, que cara lindo, mano Que cara lindo Por que que o meu olho tem coisa preta em volta? É tipo um óculos Rift embutido na... Tô ficando louca Ai, caralho Que porra é essa, velho? O quadro caiu do nada, velho Tá, enfim Peguei a chave Obrigado Eu não quero subir meu quarto nem fudendo, mano Vou dar... Que cara lindo, né, velho? Que cara é bonito, mano Já tem um quadro em cada lugar, velho O cara é um... Como é que é o nome? Esqueci o nome, mas é o cara que se gosta, né, velho Gosta de ver foto dele mesmo lá É narcisista, né, velho Não lembro o nome direito Vamos ver, mas... Não abra, por favor Ah, mamãe Você não me conhece? Tá, não deixa eu abrir mesmo Eu sou uma menina de respeito Dá pra eu abrir aqui? Interessante Dá pra eu abrir aqui 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 Ah, meu aniversário é dia 9 9 de que mês? Novembro de 2006 Caraca, velho Tô fazendo quantos anos? 12, mano, né, velho Porque agora já, né, já... Já andou um pouco, né Inclusive foi o Selby que me lembrou desse jogo Ele me mandou porque eu não lembrava Eu tava na sede de algum joguete de terror Uh, peguei Peguei, molecada Tô bem Que porra é essa? Ah, é só um ursinho Só um ursinho Claudio Miro Ai, caralho É o espelho, mano Eu sou uma vampira Vampirona, velho Tipo, ai, Eduarda Que porra é essa, mano? É só a parede Caraca, quantas portas? Ah, o banheirão, mano Banheirão é sempre bom Pra dar aquele... Tomar aquele banho Ai, caralho Pode comigo não, mano Por que que eles têm a porra de uma árvore No banheiro? Lembra... Lembra disso? Mano, é impressão Meu árvore tem boca, velho Eu não sei vocês Pra mim a árvore tinha boca, mano Mas enfim, velho Eu não sei porque tem a porra de um post-it No banheiro, né, mano? Doentão da porra, né, velho Não entendi o sentido Dá pra eu correr, velho Ai, meu Deus Pra que ir? Ai, uma lanternosa Ah, eu troquei Ah Eita, tinha uma porta ali Eu não vi Abriu sozinha Ai, um ratulhinho É um ratulhinho É um rato... Se uma árvore cai numa floresta Calma Ah, calma Se uma árvore cai numa floresta E ninguém está próximo para ouvi-la É... Ela faz barulho? Olha Acho que não faz muito sentido, né, mano? Será que quando ninguém está assim No meu vídeo Eu não tenho voz? Caralho, será, mano? Imaginem só Tem um jornalzinho aqui Adolescente morre Ai, caralho Adolescente morre Após pular da pronte E 90 Tô sentindo que essa adolescente Sou eu, hein? Maravilha Alguém bateu na porta aqui? Eu não lembro desse lugar aqui, não, mano Caramba, mano Que casa bizarra, velho É no mato, essa porra? Ainda mais com aquele negócio Ô, um ratinho Puta merda Desliga isso Você é louco, velho Isso daí não é bom, não Relogião 9... 9h35 Uma hora boa pra se fuder Eu disse Não era pra cima aqui Essa porra, caralho Você tá me fudendo, mano Eu falei, velho Que a hora tava propícia Tomar no cu Ai, meu Deus É hoje É hoje Mano, que raio Que esse porão aqui, gente Ai, meu Deus Que que é isso? Caralho, que porra é essa, mano? É uma estátua moderna O construtor da ponte O construtor levantou Levantou sua velha cabeça verde Bom, amigo, no caminho Eu cheguei Ele disse É... There followed after me today A youth... Ah, mano Poema não, mano O problema que foi ruim pra mim Não, o abismo que foi ruim pra mim Ah, velho Meu amigo Eu estou construindo uma ponte para ele Mano, eu odeio ler poema, velho Amigo, não é porque eu odeio ler poema Que você tem que se mexer, beleza? E corta as unhas que tá nojento Fica a dica Beijo Eu não posso correr Por que que eu não posso correr? Não gostei dessa Ursinha Ai, meu Deus Tá vindo os suspiros dos pratos, mano Esses pratos tem vida própria, caralho Vamos falar... Ah, eu tenho que trazer o ursinho aqui Eu tenho que trazer o ursinho aqui A morte de um vendedor Arthur Mil Alguém tem a coragem... Não Alguém tem a coragem de viver Outros tem a coragem de morrer Para morrer, né? É, eu prefiro a coragem de viver Se você puder me respeitar aí A gente, né, pode conversar Ah, bacana Que bacana A mesa resolveu dar uma flutuada Adoro quando acontece isso Na minha casa É baú Barril Sempre bom também Bater a bundinha no barril Basiu Plantinha crescendo É o grute Mano, para de ver Para, velho De fazer Ah, a bíblia Ah, não é a bíblia, mano O cara queria evocar o senhor, velho A palavra de Deus aqui Mas não... Para, gente O que que é aquilo? Ai, cara Ainda bem que eu vi Ai, cara Uma cadeira que é do teto, velho Que porra O vazamento de cadeira é nova Para mim, mano Não conhecia, não, velho Esse famoso... Ah, mano Dá para eu fechar o dutinho aqui? Não rola Por que eu estou falando do... Ai, caralho Ô, porra, cadeira Se fuder, mano Você está louco? Ah, meu Deus Lá para o inferno que eu não vou mesmo Eu vou voltar, gente Eu vou tentar subir Eu vou pegar o ursinho Eu acho que eu tenho que pegar o ratinho E trazer para cá, velho Ratinho Eu estou falando assim Eu não sei porque Não dá para eu voltar, né É, gente Não dá para eu voltar Famoso jogo de terror, né Que... É, isso aí, velho Isso aí Legal que o meu homem falou Suba para o seu quarto Não desça para o inferno Pelo que eu me lembre Por favor Gente, por favor, velho Eu só quero um mami Please Ai, meu Deus, gente Eu vou morrer Eu estou morta Morri Amigo, não me mata É sério, velho Eu sempre adorei o satã É mentira Cara, eu me arrepiei Que merda, eu odeio quando isso acontece Quando eu falo alguma coisa Meio, né Porra Ai, adoro, claro Luz Opa, vamos partir aqui Ah, amigo Eu vou sair aqui de novo, fera Você é feio pra caralho Eu já te falei, mano Não vem com essa, não Passarinho Origami Pintinho Pintão Pintinho Lindo Eu não sei O que eu falei Desculpa Pombinha Pomba gira Não gira O que tem aqui? Pássaro se suicida Em Jatingá, na Índia Uma vila já Nossa senhora É sério que eu vou ler isso? Caralho, mano Bom O pássaro se suicidou, gente Eu tô com preguiça O homem O menino pássaro Tá, vou ler o que tá sublinhado Noite de outono Talvez eu teria um filho com asas A criança destruiu Caralho, mano Olha isso, velho É um livro É um livro Que eu não tô muito Inclinado a ler, mano Você acha que eu devo ler Depois cortar, velho Tipo, resumir pra vocês? Não sei, mano Tá, pega a criança Ah, vou ler o que tá sublinhado Pega a criança e mate Mate Pulou no mar Mudou ela Ela se transformou Num pássaro cinza Hum, interessante Um grande pássaro cinza Com garras Ele talvez Brincasse com a Rosabella O garoto pássaro, então Deu adeus para os seus Dois pequenos irmãos Então o pequeno O menino pássaro Se tornou Se tornou mais amado Caiu de um Calma Ela tinha caído De um precipício Na beira do mar O grande pássaro Mano, o lecortado é foda, mano O grande pássaro cinza O garoto pássaro Suplicou E pediu Para ser levado Houve pouca animação A noite inteira O menino pássaro Pensou que ele pudesse Ouvir as asas De um grande pássaro Batendo fortemente Contra as janelas O garoto estava morto Eu te Converto com você No meu nome O relógio bateu Cinco minutos Para a meia noite A sombra dos pássaros Lá pra frente Viu o voo Ah, mano Porra, velho Sério, mano Eu acho que ninguém leu isso Olha o tamanho do bagulho Que os caras deram pra eu ler Bom, cinco pra meia noite Então é algo interessante E aí, o que que tá rolando aqui? De novo, amigo! Tá rolando aqui É dezembro 3º É dezembro 3º É dezembro 3º É dezembro 3º Éh been about a month Since Oliver passed E eu ainda não posso Mas sentir que Foi minha culpa Amigo 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 Ele está tomando isso tudo bem e eu só espero que ele seja tão jovem para entender o que aconteceu. O garoto. Será que era o garoto pássaro? Pois é. Ih, caramba. Mais uma bíblia aqui, velho. Olha lá. Oliver foi comigo para o parque hoje. Eu gostaria que ele brincasse comigo mais, mas ele apenas lê. Oliver nunca fala comigo e ele apenas brinca com seus amigos do Theta. Eu não sei o que é isso. Eu mal posso esperar até que eu fique mais velha e eu possa mostrar para ele quantos amigos eu tenho. Mamãe disse que Oliver não vai voltar para casa mais. Mamãe está chorando e eu não sei porquê. Eu espero que eu o veja logo. Mamãe disse que Oliver está em uma nova casa no céu. Talvez ele esteja voando com os pássaros. Oliver me visita todas as horas, né? Agora. E ele sempre brinca comigo. Oliver é o melhor irmão de todos. Caralho, mano. Então é isso mesmo que eu falei. A música parou. Vocês perceberam? Eu percebi agora e me arrepiei para caralho. Oliver, olha! Caralho! Não, calma. Estava pensando. Tá, desculpa. É o Oliver. Oliver. Ele virou... Para, Oliver! Oliver! Não fode, filha da puta! Irmão. Irmão. Nossa, me arrepiei. Do cu a bunda. Do cu aos pelos do ânus. Ai, não. Nossa, velho. Eu fiquei com medo, mano. Que merda, velho. Dei quando meu irmão brinca comigo. Ele tentou brincar de Dona Marocas aqui, mas não rolou, velho. Porque eu estava ocupado. Então, lembra que tinha o espírito desse bichinho? Eu pensei que fosse ele, mas não era. Quando eu falei... Ah, mas não era. Não era. Ai, caralho. Oliver. Caralho, mano. Deu medo dessa parte, hein? Porra, meu. Foi louco. Puta, Oliver. Oliver. Você quer um, Oliver? Você quer um amigo? Você quer paz? Eu quero paz. Muita paz. O que tem aqui dentro da caixa? Bebidas. Bebidas. Opa, tem um caderno no olho. Léa me chamou... Tem me chamado cada vez mais do que o normal. Apenas para conversar sobre coisas aleatórias. Eu gostava no começo, agora eu não consigo dizer... Calma. Agora eu consigo perceber que ela está chateada com alguma coisa. Ela tem falado sobre família muito, dizendo o quanto importantes eles são. Caralho, o que está escrito ali, mano? Ela repetiu várias vezes que Oliver não quer ser esquecido. Isso realmente ficou na minha cabeça. Caralho, mano. Por que não botou uma letra de gente para eu ler? Durante nossa conversa hoje, Léa falou sobre Oliver várias vezes. Perguntando para mim como ele era. Então, perguntando sobre sua morte. Foi bem estranho porque eu não... Calma, eu não... Eu não vejo como ela ainda pode ter memórias dele, né? Quando eu mal lembro dele. Isso é até o terceiro dia seguido que Léa me chamou. Hoje Léa me disse que ela ainda consegue ver Oliver. Ela me chamou e disse que Oliver estava comigo. Estava com ela, então. E que ele queria falar comigo. Eu desliguei porque, para ser honesto, ela estava me deixando com medo. Mais tarde hoje, entretanto, ela me ligou de volta. Ih, o que está escrito ali? Nossa, velho, eu não entendo essa letra, gente. Me desculpe. Ih, e... Ah, e agiu como se nada daquilo tivesse acontecido. Eu acho que passaram alguns dias com a mamãe e o papai e irão me ajudar. E sim... Ah! E talvez isso faça ela parar de me ligar sobre o nosso irmão morto. É, eu não aguento mais isso. Puta merda! Léa, é... Léa desapareceu, faz mais de uma semana agora. É... Que? Não, dentro. E todo o interesse que ela tinha em Oliver e seu suicídio fez eu me preocupar. Eu apenas não quero perder a minha irmã. Tá, calma, eu não vou virar. Não, eu vou virar. Oliver! Ah, tá, beleza. Então eu tenho outro irmão, obviamente. Um irmão mais velho. Eu perguntava para ele sobre o Oliver. Desculpa que eu li meio cortado, porque eu não entendi a letra. Infelizmente, para ler fluido sem a letra, fica foda, velho. Ai, meu Deus. E eu ainda vejo meu irmão, mano. Eu ainda vejo meu irmão e eu sumi. O que eu fiz? Será que eu estou morto, velho? Ai, meu Deus. Eu quero estar morto. Eu quero muito estar morto se for para eu... Ai, caralho. Gente, é sério. Vamos não jogar mais isso? Vamos não jogar mais esse jogo? Que tal? Alguém quer não jogar mais? Eu aceito o topo fácil não jogar. Puta merda. Ah! Puta que susto, porra! Coroio! Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo um jogo de terror que eu me assustei muito, mano. Nossa, eu não esperava. Ai, meu, minhas costas. Nossa, velho, eu tomei muito no cu. Uh, Oliver. Oliver. Nossa, gente. Eu não sei nem onde eu estou mais, hein. Ai, meu pau. Caralho, eu estou com muito medo agora. Ah. Tá, foda-se. Ai! Oliver, seu puto! Forra! Sapo! Caralho, parecia um sapo. Vocês viram, eu juro. Ai, aqui, eu voltei tudo. Não volta tudo, por favor. Voltei. Não, não voltei não. Saí. Saí, caralho. Saí, porra, eu acho. Oliver! Ai. Nossa, gente. Esse jogo não é do capeta. É de bom. Meu Deus, tem uma escada gigante. Cara, se eu soubesse que esse jogo era tão bom, eu tinha jogado muito antes. Nossa, Maria. Maria é o dom. É uma certa magia que me traz alegria. Maria. Tá, eu tenho que descer tudo, então, essas escadas, né, velho? Caralho, eu não sei porque eu tô... Eu nunca fiz isso antes. Mano, fazia tempo que eu tomava um susto, hein? Porra! Fazia tempo pra caralho! Uh! Obrigado, Jesus, por esse susto e mais uma sobrevivência. Mano, velho. Mano, até eu descer isso, eu vou demorar uma cota. Vou demorar uma cotinha linda, né? Aí, 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 aí... Nossa, gente amada da senhora parada. Nossa, velho, tô até... Aí, corre, descansa. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando... Porra, fica tranquilo. Espero que... Que porra é essa aqui no meio, caralho? Espero que não seja o Oliver querendo brincar de Dona Marocas de novo, velho. Na moral, mano. Só brinco de Dona Marocas uma vez, Oliver. Ai, meu Deus, amante... Vai explodir! Não. Ah, mano, a gente tem que pensar o pior, né, velho? Que que é isso aqui? Explodiu, não. Ah, mano, tem um gilete. É um gilete essa porra, velho? Não dá pra pegar. Não dá pra pegar, então, beleza. Nossa senhora. Você é o Oliver! Agora que eu me toquei, mano! Você parece um capeta, velho. Ah, ele vai me assustar. Calma que eu tô pronto. Eu tô pronto, vem! Eu me abraço. Não, não me assustou. Uma carta final. Talvez uma carta de suicídio minha? Não sei. Léa e Oliver. Ah, mano, e aí? Não. 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 Ai! Ai, tô bem. Tô bem, mal. Caralho, que jogo filho de uma puta, velho. Agora a gente pode brincar juntos para sempre. Que jogo bom! Nossa, que jogo bom. Acabou. Nossa, adorei, velho. Caralho, então ela se matou? Não sei, velho. Não sei. Ela gostava do irmão. Ela queria brincar com ele e não brincava. Ele se suicidou. Beleza. Daí, ela começou a ver ele, conversar com ele, sei lá, começou a gostar dele, né? Começou a perguntar para o irmão mais velho sobre ele. Cara, difícil. Começou a brincar com o irmão mais velho sobre ele. Né? E eu não sei, eu acho que ela se matou. O que vocês entenderam aí da história? Eu acho que ela se matou. Para ficar com o Oliver que ela gostava, né? Sei lá. Pelo menos. Ou ele fez ela se matar, porque agora, né? Parecia que a carta era dele. Não sei. Ele induziu ela a se matar para ficar com ele, né? Porque ele se sentia sozinho. É, que ela inclusive falou para o irmão que ele se sente muito interessante. Caralho, eu devia ter jogado esse jogo antes. Mas, nossa, muito bom. Cara, eu tomei um susto quase o meu coração, porque fazia tempo que eu não jogava jogo de terror. Eu não estava, né? Naquele pique frenético. Uh! Nossa, foi bom. Foi bom, gente. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um joguinho de terror bom que eu trouxe para o canal. Eu não vou ficar jogando jogo que eu, né? Sei lá. Eu tive um jogo que eu gravei que foi ruim e eu nem postei, porque eu não vou postar jogo que eu acho que não vai ser bacana. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Comentem o que acharam, por favor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou.